bom dia a todos do canal seja bem-vindo ao canal antonio das oquídea se esse vídeo interessa você vai lá dá um joinha inscreva no canal acione o sininho assim você tá recebendo todo vídeo que eu estará postando deixe seu comentário ajuda muito o canal a crescer hoje eu quero mostrar para vocês hoje a formação dessa oquídea é um auxílio espacelato agora ela está com bastante floração então aqui é o que de fácil cultivo ela é cultivado num várias maneiras de você cultivar ela e ter resultado é um aoquídea que é ela é bem bem interessante ela aquela tá eu tenho uma que é cultivada no na casca do coco e essa outra que é cultivada num cachepozinho de madeira com aqui embaixo eu coloquei caquinho de telha você pode colocar carvão pode colocar um pouco de esfagre carne para dar um pouco de umidade para ela e aqui o acesso não é muito legal para fazer um vídeo aqui e aqui eu tenho outra cultivada aqui que é no na telinha essa telinha de de prático aqui o substrato aqui também que eu falo para vocês aqui tem carvão tem brita tem um pouquinho de esfagre e e ela formou uma torceira bem grande é só o que de aqui ó aqui ó aqui ela está com e com bastante arte agora e a adubação que eu uso nessas aqui de aqui eu sempre falo para vocês aí do canal eu uso aí o o bocache um pouquinho um pouquinho adubo orgânico eu acrescento aí aquele forte o que de NPK que é o 20-20-20 e eu coloco uma vez por mês e você tem bom resultado e essa aqui você pode deixar ela na meia sombra não precisa deixar ela no sol pleno porque senão ela vai queimar as folhas mas assim na se você deixar ela na meia sombra ela vai dar a foração normal e ela vai entorceirando bastante e aqui ela só pega o sol da depois das três horas ela está aqui numa no beral que eu falo para você que eu falo para vocês aí e ela só pega só depois das três horas e ela dá muita dá muito certo nesse formato de cultivo então o vídeo era esse aí mesmo que eu queria mostrar para vocês hoje do canal qualquer pergunta deixa aí no nos comentários então tchau a todos ficamos com Deus saúde até o próximo vídeo abraço tchau tchau tchau